O Brasil é muito grande e ele tem diferentes culturas. Realmente, essa vista aqui comprova que é uma cidade maravilhosa. Eu não acreditei até o momento que eu pisei aqui. Quando eu pisei aqui, eu ainda achei muito surreal, porque é muito importante a gente dar visibilidade para pessoas e a gente trocar conhecimento. E o nome do nosso projeto é Se Eu Te Entendo, porque Se Eu Te Entendo é Se Eu Te Entendo. Eu te entendo que você está sofrendo. Eu entendo, porque eu já passei por isso. A gente fez uma pesquisa na escola e a gente viu que os alunos não tinham o hábito da leitura. Então a gente resolveu tentar mudar isso. A nossa ideia, primeiro, de começar o projeto, é porque a nossa comunidade tinha um problema de saneamento básico e a água estava 98% contaminada. Aí a gente percebeu como a questão da família interfere diretamente no aprendizado deles, na autoestima deles. Então por que não trazer a família para dentro da escola? Teve um projeto para limpar o córrego. Foi quantas toneladas que a gente tirou? Duas. Duas toneladas de lixo. A nossa missão não é só votar, é cobrar também. É um lugar muito bonito. Eu fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de viajar e agregar conhecimento e conhecer pessoas. Até agora eu não estou acreditando muito que eu estou aqui, sabe? Agora que eu vi o pão de açúcar, vi o mar, vi as pessoas, esse tipo é muito novo, sabe? Ah, o Cristo se escondeu, não quis se mostrar para a gente. Vimos em branco, agora vamos colorir essa página. E a gente ficou imaginando, a professora ficou dizendo, ó gente, ali é o Maracanã, ali é o pão de açúcar, ali é a cidade, ali é uma piscina. Então acho que isso foi muito bonito. A gente poder imaginar, a gente poder criar o mundo que a gente quisesse. Não está nem para explicar o quanto a gente ficou feliz por impactar as pessoas. Teve até uma senhora que disse, meu, é muito legal ver isso da parte de vocês, porque vocês são adolescentes, e vocês virem falar isso para nós é muito importante, porque dá de ver que vocês também se preocupam. E ter uma iniciativa, pode ter certeza que todos vão junto. Tem que tomar uma iniciativa alguém para empurrar todo mundo junto. Poder fazer alguma coisa compartilhada com a galera, pensar junto, agir junto. De ter contato, de ter visto vários outros projetos de um ponto de vista completamente diferente. É bacana saber que um projeto tem uma ligação com o outro. Você me dá o que você tem, eu te dou o que eu tenho, e a gente pode modificar o mundo inteiro, né? A gente pode começar pela comunidade, depois o Estado, depois o mundo. Com certeza é uma coisa que a gente nunca vai esquecer, né? Esse movimento do Criativos impulsiona a gente a querer mais, porque estão acreditando na gente, estão investindo na gente. Então, se tem quem acredita, então a gente tem que continuar. E a partir disso, a gente começa a acreditar em si mesmo. A gente vê, poxa, tem alguém acreditando em mim, alguém confia que eu posso fazer isso. Então, agora é o que eu vou fazer mesmo. Vamos lá. Vamos lá.